Foi realizada no último final de semana a Copa Minas de Karatê 2023 na cidade de Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, competição realizada pela Federação Mineira de Karatê e que marca a última competição do ano de 2023. Centenas de atletas de todo o estado de Minas Gerais participaram do evento, que é classificatório para as finais do Campeonato Mineiro de Karatê do ano de 2024. Esta competição é também uma seletiva para as etapas do Campeonato Nacional de Karatê do próximo ano. Dos 41 clubes participantes, a Associação Koryukam de Karatê da cidade de Piuí ficou em sexto lugar na classificação geral, com cinco medalhas de ouro, cinco medalhas de prata e quatro medalhas de bronze. Os medalhistas de ouro foram Lucas Landim, que levou para casa duas medalhas, Maria Ferreira, Isadora Beraldo e também o José Ferreira. Já os medalhistas de prata foram Arthur Beraldo, que conquistou duas pratas, Marcela Souza, João Gabriel Santos e Isadora Costa. Já os medalhistas de bronze foram Isadora Beraldo, José Ferreira, Lucas Melo e Isabela Alves. Mais uma vez, fica aqui o nosso parabéns a todos os atletas e ao professor Hernani Melo, que é o grande professor e mestre dessa turma, dessa meninada, dessa criançada, que a cada competição enche de orgulho todos nós piuenses, levando o nome de nossa cidade, Brasil, afora. Que 2024 seja um ano repleto de ainda mais glórias para todos vocês.